Olá, boa tarde, boa sexta-feira pra você. Hoje, 11 de novembro, estamos ao vivo aqui no NTSOL, também pelo Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Acesse, curta a nossa página e interaja com a gente. Mande um boa tarde pra gente lá no facebook.com.br tvcachoeira. Vamos aos destaques do NTSOL. Hoje falamos de oportunidade, tem cursos técnicos gratuitos com inscrições abertas aqui em Cachoeira do Sul. Qualificação profissional é necessária e é importante e quando essa qualificação é de graça, melhor ainda. Oportunidades de quatro cursos profissionalizantes, cursos técnicos, estão em aberto aqui através da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. E a Feira do Livro de Porto Alegre, o destaque é para a sessão de autógrafos. A gente só se realiza quando o público aparece, ou seja, os leitores, né? Só se fecha o círculo nesse momento. É uma grande alegria, é um espaço democrático, aqui se debate, aqui se ouve, aqui se aprende, é uma festa. E no quadro Vida Animal, Edson Salomão fala da raça Yorkshire e também da posse responsável. Se quiser um cachorro ideal, lindíssimo, desde que a pessoa se disponha a ter a responsabilidade, a pessoa tem que ter responsabilidade, é o que eu sempre falo, posse responsável. Resolveu adotar ou comprar um filhote de cão, saiba que aquilo não é um brinquedo que não pode ser jogado fora. Meio dia e três pelo horário de Brasília, falamos ainda dos protestos em Cachoeira do Sul e no estado gaúcho. A empresa indiana Mahindra Tratores anunciou nesta semana um plano de expansão para o Brasil. O anúncio foi feito em Porto Alegre. A fábrica que está localizada no município gaúcho de Dois Irmãos receberá investimentos para a fabricação de novos modelos de tratores. A rede de concessionárias também será ampliada em todo o país. A Mahindra é uma das três maiores fabricantes de tratores do mundo, mas no Brasil as vendas ainda são pequenas. A ideia é ficar entre as três maiores também por aqui. Para isso, a empresa comprou os ativos da chilena Dramon, que era a administradora da marca, e decidiu atuar diretamente no país. Em Porto Alegre, o presidente nacional e o presidente da empresa nos Estados Unidos anunciaram o plano de expansão. A produção da fábrica da cidade de Dois Irmãos deve ser ampliada nos próximos três anos. O nosso objetivo é, pelo menos, dobrar os nossos funcionários, hoje lá na unidade de Dois Irmãos, e dobrar também de volume de produção. Atualmente, a empresa emprega 25 funcionários e produz três modelos diferentes de tratores. A gente tem planos para novos produtos, para mais produtos localizados, fabricados em Dois Irmãos. Nós temos as parcerias com fornecedores, novos fornecedores, com a rede de concessionários. Nós pretendemos dobrar o número de concessionários em um período de um ano. Junto com esse crescimento vem também toda a questão de contratações, de mais colaboradores, atuando no suporte a esses concessionários, na produção, etc. O estado do Rio Grande do Sul avança nas análises para viabilizar a produção ampla de biogás. Um Atlas lançado no segundo semestre deste ano é referência. No Atlas está o levantamento de todos os locais onde é possível produzir biogás no estado. Restos de frutas, excrementos de animais, cascas de ovo, tudo pode ser tratado e transformado em energia. Nós temos a fronteira oeste como um potencial grande, mas principalmente centralizado é a região da Serra e o Vale do Taquari. São regiões onde tem uma concentração grande através dos cítricos, de uva, frutas e aviários, suínos e gado leiteiro. Essas duas regiões, esses dois coredes do estado, hoje tem um potencial inicial mais forte. No mês que vem, a Sulgás deve lançar um edital para produtores interessados em vender o biometano. Eles poderão acessar linhas de financiamento e terão dois anos de carência para começar a produção. A expectativa da Sulgás é comprar pelo menos 200 mil metros cúbicos de biogás por dia, 10% do que é atualmente importado da Bolívia. Mesmo com a liberação de mais recursos, a construção da nova ponte do Guaíba deve seguir em ritmo lento. É o que afirma o sindicato que representa os trabalhadores do setor. As obras estavam paralisadas desde o final de outubro devido à falta de repasse do governo federal. Com a liberação de parte do recurso anual, a empreiteira responsável pela obra volta a contratar funcionários e retoma os trabalhos. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 150 funcionários estão trabalhando no canteiro. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Rio Grande do Sul afirma que são 80 funcionários. O presidente da entidade diz que a retomada deve acontecer aos poucos. A empresa está fazendo as contratações conforme vem o dinheiro. Acho que esse é um diferencial hoje nas obras. As empresas vão contratar conforme o governo pagar. De acordo com o DENIT, 38% da obra já está concluída. Até o final do ano deve ser liberada mais uma parcela de 42 milhões de reais do recurso anual de 100 milhões. O valor total do projeto é de quase 450 milhões de reais. O DENIT reprogramou o prazo de entrega da obra que ainda não possui data definida. Aqui em Cachoeira do Sul foi inaugurada na tarde de ontem a obra de calçamento da rua Gregório da Fonseca, no bairro Universitário. No convênio, 17 moradores investiram cerca de 70 mil reais na compra dos materiais e a prefeitura executou a obra em parceria com o exército. O calçamento na rua Gregório da Fonseca era um sonho com pouquíssimas chances de se tornar realidade para este morador. O seu Jaime mora na rua há 25 anos. Ele conta que a mesma proposta foi apresentada para diversos prefeitos de Cachoeira do Sul. Ele quase desistiu. Foi várias lutas, tempo em tempo, um prometido, fazia esse mesmo acordo e não dava certo, vinha outro, fazia outro e foi reunião aqui, reunião lá e nada. E agora, graças a Deus, com pouca reunião aqui, saiu o calçamento. Saiu do papel. Isso, saiu do papel. E eu espero que todos que fizerem isso aí que se deem bem, né? Esse acordo assim, que saia mais acordo e mais acordo, porque só esperar, se esperar, é a mesma coisa de pedir para Deus as coisas e não agradecer, né? A gente pede, pede, pede e não agradecer. Não vale nada. No acordo, 17 moradores investiram cerca de 70 mil reais. Eles investiram também na canalização e entraram com a pedra e a prefeitura entrou com o resto do serviço e executamos essa obra aqui num tempo recorde, né? Porque não é costumeiro calçar uma rua em tão pouco tempo como foi executada essa aqui. E esperamos que esse programa que nós criamos, que é a pavimentação comunitária, né? Que já temos 10 ruas calçadas, temos mais duas ou três em andamento, tem mais umas 30 escritas que têm a continuidade no próximo governo, porque é um programa em que o pessoal da comunidade se organiza, né? Os vizinhos se aproximam e divide essa dificuldade que é de ter um calçamento. A obra levou aproximadamente 60 dias e não beneficiou apenas os moradores do bairro universitário. Nós demos o calceteiro porque a metade desse trecho que pega a escola, a metade da rua, então era a prefeitura que tinha que comprar a pedra, né? Como os moradores compraram a pedra, inclusive, para calçar a área da escola municipal, né? Nós entramos com a mão de obra. O sonho era ver esse colégio aqui, as crianças andando aqui no calçamento, né? Para tirar, para tolerar essas pessoas. Para mim, muita coisa. Mas não foi apenas o seu Jaime que ficou realizado com o calçamento. Eu investi aqui, entendeu? A base de 5 mil, porque eu tive que pagar por uns vizinhos que não podiam pagar, entendeu? Para que o calçamento ficasse na frente da minha casa, eu tive que pagar também por eles, né? E aí também eu quero agradecer o Exército, entendeu? Que deu um grande apoio aqui, entendeu? Eu e o irmão de obra, os soldados vieram aqui também, né? Que aí a equipe da prefeitura de calçamento é pequena, né? E essa rua aqui é uma extensão muito grande, uns 600 metros de calçamento, é muito grande, então ia demorar muito. Mas aí o Exército veio e nos apoiou. Agora é oficial. A Força Nacional de Segurança vai continuar no Rio Grande do Sul até o fim de janeiro do ano que vem. Com a permanência da tropa especial no Estado, durante o verão, a Brigada Militar deve ampliar a Operação Avante no Litoral Norte. A permanência foi estendida até 31 de janeiro. Além do policiamento ostensivo, a Força Nacional também vai fazer o trabalho de perícia e de polícia judiciária. Com a permanência da tropa em Porto Alegre, a Brigada Militar deve deslocar parte do seu efetivo para combater o aumento da violência no litoral. A Operação Avante no Litoral, lançada no mês passado, vai ser ampliada durante a temporada de veraneio. A Brigada Militar também espera o resultado do processo de seleção dos bombeiros civis para determinar quantos militares vão ser deslocados para a Operação Golfinho, a partir de 20 de dezembro. Vai depender da qualidade daqueles que se apresentaram. Mas a Brigada está também organizada para poder, ou seja, a nossa preocupação, tem uma guarita, tem que ter um salva-vidas. Se não houver um número suficiente de salva-vidas civis, a Brigada Militar vai apoiar o Corpo de Bombeiros Militar com policiais militares habilitados e treinados para a questão de salva-vidas. O comandante-geral da Brigada Militar lamentou a prisão de dois homens junto a uma lixeira em frente ao prédio do Palácio da Polícia. Hoje a Brigada, que é a competência da Brigada, além de prender e estar fazendo muito bem a sua função, aliás, as polícias estão fazendo muito bem a sua função, que é prender as pessoas, agir, investigar e ir na polícia ostensiva. Mas quando enfrentar essa questão de ter que, no caso da Brigada, aguardar com o preso na viatura, trazer para um local mais discreto, mas que ofereça melhores condições, até em razão do forte calor que está passando. Mas lamentamos muito a foto. Mas não houve uma má intenção, a intenção dos policiais militares foi a melhor. O ruim foi a ideia de algemar numa lixeira. Parte dos 1.300 aprovados no concurso entregaram os documentos hoje no Quartel General da Brigada Militar. No dia 21, eles iniciam o curso de formação e cerca de três meses depois, devem começar as aulas práticas, atuando no policiamento de escolas. A formatura deve acontecer em julho do ano que vem. Desde 2015, 3 mil brigadianos já se aposentaram no estado. Meio dia e 13, estamos ao vivo e transmitindo simultaneamente pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br tv cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. Uma nova descoberta de fósseis na cidade de São João de Polesne, no Rio Grande do Sul, coloca o estado gaúcho em uma das mais importantes rotas para o estudo dos dinossauros. Os pesquisadores apresentaram as novas descobertas ontem. Pesquisadores da Universidade Luterana do Brasil e da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, divulgaram ontem em uma coletiva de imprensa, na cidade de Canoas, a descoberta de fósseis de dinossauros que foram localizados no sítio Buriol, no município de São João do Polesne, na região central do Rio Grande do Sul, durante os anos de 2009 e 2010. A descoberta foi feita pelos paleontólogos da UBRA, Sérgio Furtado Cabreira e Lúcio Roberto da Silva. Os trabalhos de preparação e estudo dos fósseis foram coordenados pelos paleontólogos Sérgio Cabreira, da UBRA, Max Larger, da Universidade de São Paulo e Alexander Kellner, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram apresentados pelos pesquisadores as características de cada uma das duas espécies encontradas e a localização em que os fósseis foram descobertos e coletados durante expedições realizadas numa atividade que envolveu muitos pesquisadores. O pesquisador Sérgio Furtado afirma que, além de responder vários questionamentos antigos, essas grandes descobertas abrem um universo de novas possibilidades e teorias sobre a origem e radiação dos primeiros dinossauros. Meio dia e 15 a seguir você confere a programação da FenaFest 2016 em Cachoeira do Sul e a Feira do Livro em Porto Alegre. O destaque é para a sessão de autógrafos. A gente só se realiza quando o público aparece, ou seja, os leitores, né? Só se fecha o círculo nesse momento. É uma grande alegria, é um espaço democrático. Aqui se debate, aqui se ouve, aqui se aprende. É uma festa. O quarto núcleo do Cepers fez uma passeata agora há pouco aqui em Cachoeira do Sul. Os manifestantes denunciam a PEC 55, o projeto de lei 4567 referente ao pré-sal, a reforma do ensino médio, a chamada lei da mordaça, a reforma da previdência e o parcelamento dos salários dos servidores públicos. A repórter Gabriela Bela acompanhou a mobilização. Nós estamos num dia nacional de lutas hoje, que foi chamado pelas centrais sindicais, onde nosso Conselho Geral foi aprovada a nossa participação contra a PEC 241, o limite de gastos com a saúde, educação e segurança durante 20 anos e também a questão do congelamento dos nossos salários, a reforma do ensino médio e mais agora nós tivemos a notícia ontem de que o governador está querendo fechar escolas pequenas, fazer a enturmação que no governo Ieda nós lutamos contra e o que vai acarretar talvez até a demissão de alguns colegas contratados e o sindicato vai sair em defesa desses colegas. É humanamente impossível nós trabalharmos no ensino médio com 50 alunos dentro da sala de aula que a comunidade toda sabe que a situação do ensino no Rio Grande do Sul é precária. Infelizmente mais um governo não está dando importância à qualidade e sim à quantidade e isso nos preocupa bastante. Não é só a educação que está aqui hoje, hoje nós temos aqui profissionais também da área da saúde e também da segurança mobilizados e manifestando contra todas essas mudanças. Sim, porque são os três setores que vão ser mais atingidos com essa PEC 241 que já foi aprovada no Congresso e hoje já tramita no Senado com o número 55. Nós mesmo no Rio Grande do Sul já estamos há dois anos com salários congelados sem termos nem mesmo a reposição da inflação que por lei ele teria que nos dar e isso significa que vai ser um arrocho muito grande na questão dos nossos salários e sem falar na reforma da Previdência e nos preocupamos bastante aqui com o nosso IP que nos é muito caro e como somos ainda o único Estado que ainda tem a Previdência Estadual o Saúde, o IP Saúde, nós estamos na luta também por isso. Quais escolas paradas? O Neja Paulo Freire, a Escola Cândida Fortes Brandão, a Escola Borges de Medeiros, a Escola Diva Costa Fachin, a Escola Marieta, o Bairro Carvalho, o João Neves parcialmente, Antônio Vicente, Angelina, Liberato. Temos representação aqui também da Escola Dinaneri, lá da Ferreira, do Conceição. Então, onde não houve uma paralisação total, pelo menos uma representação, estão aqui com a gente hoje. O secretário da Associação dos Policiais Militares, Carlos Hernani, falou sobre as lutas da categoria que também aderiu à mobilização aqui em Cachoeira do Sul. O que nos leva a participar em conjunto com as outras entidades representativas dos servidores públicos é a preocupação com o nosso futuro. Na razão da nossa Previdência, que não soubemos qual é o regime em que seremos abrangidos, na situação dos nossos reajustes salariais, que reflete também nas condições de acesso à nossa carreira, que é uma carreira típica do Estado, em que nós temos sempre a oportunidade de almejar postos e graduações proporcionados por cursos e concursos internos. De outra maneira, também nos preocupa a questão dos nossos equipamentos de segurança, das viaturas, do armamento, enfim, daquilo que é colocado para a nossa defesa, da nossa integridade física, pelo próprio Estado. Não soubemos como vai ficar essa questão, até porque os equipamentos disponibilizados, eles têm validade e têm condições de, com o tempo, perder e a capacidade de defender o policial. Outro motivo que nos leva a vir se manifestar publicamente é a questão do nosso parcelamento de salários, que tem nos intranquilizado e trazendo até com que companheiros de farda passem por necessidades de até alimentação. Governador, opressor, paga o nosso salário em dia! Em Santa Maria, professores e alunos da Universidade Federal, a UFSM, optaram por paralisarem as atividades acadêmicas em protesto pela aprovação da PEC 55. Os estudantes participaram da Assembleia realizada ontem à tarde. Os professores da Universidade Federal de Santa Maria decidiram na noite de quarta-feira em Assembleia com mais de 180 participantes, entre professores e acadêmicos, que irão aderir ao movimento grevista, que atinge mais de 40 universidades federais no país e paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira. Mas a movimentação em torno da greve não parou por aí. Uma Assembleia do Diretório Central dos Estudantes de Santa Maria reuniu milhares de alunos dos cursos da Universidade na tarde desta quinta-feira. O encontro colocou em discussão o apoio à greve dos servidores e professores e as ocupações dos prédios da Universidade. As ocupações tiveram início na última terça-feira com a tomada do Prédio 17, de Geografia, e foi seguida pelos prédios 74A e C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Centro de Artes e Letras, Prédio 40 e 16B, do Centro de Educação. As pautas são as mesmas dos servidores técnico-administrativos, em greve há mais de uma semana, e dos professores federais, que hoje integrarão uma mobilização nacional de greve. Em Santa Maria, será realizado um ato público às 5 horas da tarde, na Praça Saldanha Marinho. Professores da rede pública e vários sindicatos vão participar do protesto. As mobilizações de professores e estudantes são uma resposta à PEC 55, antiga PEC 241, que congela por 20 anos os gastos públicos em educação e saúde, a medida provisória 746, que propõe a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista do governo federal. Nesse dia de protestos contra a PEC do teto dos gastos públicos, em Porto Alegre, hoje de manhã, sindicalistas tentaram impedir a saída de ônibus das garagens, mas foram barrados pela Brigada Militar. Mesmo assim, os coletivos circulam com atrasos. Estudantes também bloquearam o trânsito em pelo menos quatro pontos de Porto Alegre. Foram vários os pontos de bloqueio na capital gaúcha hoje de manhã. Na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao campus do Vale e da Urgues, na Avenida Ipiranga, em frente à PUC, na Avenida Ipiranga, na esquina com a Rua Silva Só e na Rua Sarmento Leite, esquina com a Avenida Oswaldo Aranha. Os protestos refletiram em congestionamentos no tráfego. Duas manifestações de estudantes que fazem ocupações em universidades causaram bloqueios na Avenida Ipiranga. Policiais do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar utilizaram bombas de gás lacrimogêneo para liberar o trecho no cruzamento com a Rua Silva Só, no bairro Santana. No cruzamento da Rua Sarmento Leite com a Avenida Oswaldo Aranha, no sentido bairro Centro, também teve bloqueios momentâneos em função de manifestação de estudantes, conforme a IPTC. No trecho, a Brigada Militar também atuou com o uso de bombas de gás. Um cinegrafista da Band ficou ferido na ação com estilhaços que atingiram o rosto. Na Avenida Mauá, no centro, sindicalistas fizeram bandeiraço, mas sem interferir no trânsito de veículos. Antes das seis horas, houve tumulto em frente a garagens de ônibus em algumas empresas da capital, o que gerou atraso na saída dos primeiros horários de algumas linhas. O protesto de sindicalistas é contra ações do governo federal, como a reforma da Previdência e a PEC do Teto de Gastos Públicos. Por um lado, são greves, paralisações. Por outro, são tomadas de decisões, emendas constitucionais sem participação da população, má gestão dos recursos públicos. E isso tudo gera instabilidade em todos os setores da economia. E quem será que paga essa conta? Quem será? Veja o comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. É no mínimo estranho ver políticos, ministros, ministros dos tribunais superiores e banqueiros falando que o Brasil necessita de um ajuste fiscal. Isso é como aquela festa em que os charutos são acendidos com notas de 100 dólares, os vinhos custam a bagatela de 1.000 dólares, a garrafa, a comida é servida e sequer tocada e você assiste tudo isso do lado de fora. Louco de fone, mas não foi convidado e sequer as migalhas pode tocar. Então, um belo dia, esses mesmos que não te convidaram vão até a tua casa e dizem que você tem que pagar uma parte desta festa. Mas só um pouquinho, você não comeu e terá que pagar a conta? Por acaso o seu salário subiu que nem o salário do judiciário? Sua aposentadoria é integral? Não existe mais fila no SUS? A educação pública é tão boa como a particular? Você fez obras superfaturadas para a Petrobras? Tirou algum financiamento do BNDES? Olha, o tal ajuste fiscal é isso. Teremos teto para gastos na saúde, educação e no salário mínimo e nas aposentadorias. Mas eu não vi teto para o legislativo ou para o judiciário, por exemplo. Ou seja, nós iremos pagar a conta dos gastos excessivos dos de sempre. E ainda por cima, nós que precisamos tanto do Estado, ficaremos cada vez mais longe dele. Falei e assino embaixo. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira é de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu totalmente nublado com chuva. À noite, o tempo firma. As temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. O sábado será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Já no domingo, o dia será de sol com algumas nuvens. As máximas aumentam. Não chove. Mínima de 14 e máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol chega a aparecer no Rio Grande do Sul, mas com períodos de maior nebulosidade. A instabilidade associada a uma frente fria avança para o norte. Por isso, a chance de chover durante a tarde será maior na metade norte. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, também 26 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. As escolas estaduais de Cachoeira do Sul estão oferecendo cursos técnicos em nível de ensino médio. Quatro cursos estão com inscrições abertas. Leana Caetano traz mais informações. Qualificação profissional é necessária e é importante. E quando essa qualificação é de graça, melhor ainda. oportunidades de quatro cursos profissionalizantes, cursos técnicos, estão em aberto. Aqui, através da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Nós vamos conversar com a Eliane a respeito desses cursos. Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Primeiramente, agradeço. Nós, aqui da Coordenadoria, agradecemos essa oportunidade de poder divulgar, então, os nossos cursos. Que estão sendo ofertados em Cachoeira do Sul. As inscrições já estão em andamento, né? Sim, elas estão em andamento e o candidato pode se inscrever pelo site até o dia 30 de novembro. Ou pode ser feito também, pessoalmente, na Secretaria das Escolas que oferecem os cursos. Esses cursos, eles têm uma carga técnica. São cursos técnicos, né? Eu acho que é importante sempre salientar a gratuidade desses cursos, né, Eliane? Isso é uma grande oportunidade porque os nossos cursos, então, eles oferecem, né, a condição para que o aluno das escolas públicas ou também quem já tenha terminado o ensino médio, ter essa opção de fazer um curso profissionalizante que dá condições ao trabalho, né? Bom, nós aqui na CRE reunimos os quatro professores coordenadores desses cursos. E a partir de agora você vai saber um pouquinho mais sobre cada um deles e como você pode desfrutar o máximo possível dessas formações, dessas qualificações técnicas. Vamos conferir. Nosso curso é um curso técnico voltado para gestão e empreendedorismo, né? Ele tem duração de dois anos com quatro módulos e ele atinge alunos pós-médio, quer dizer, que terminaram o segundo, o médio, o segundo grau antigo, ou o concomitante, que está no segundo ano do médio agora. Ele prepara o aluno para o mercado de trabalho, voltado para a administração, né, da empresa, ou para pequenos negócios no início. É um curso profissionalizante que ele capacita professores a trabalharem com a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Nós oferecemos o ensino médio, né, que ele é duração de três anos e meio ano de estágio, para quem termina o ensino fundamental e está procurando o ensino médio. Temos também a opção do curso pós-médio, que são para pessoas que já possuem o ensino médio e estão buscando uma profissão no mundo do trabalho. O curso abrange profissionais da área da contabilidade, né? Oferecemos vagas para alunos na forma subsequente e concomitante. Subsequente para quem já terminou o ensino médio, concomitante para quem está no segundo ano do ensino médio, que pode cursar junto lá o curso técnico de contabilidade e se formar junto, né, termina a técnico de contabilidade, termina a formação do ensino médio. O Colégio Diva está no bairro Ponte Verde, aqui em Cachoeira do Sul, né, e o curso tem duração de dois anos. O curso técnico de agropecuária, ele é voltado para profissionais que trabalham tanto na parte da agricultura, quanto na parte da zootecnia. Então, a grade do curso compete a ambos os setores. Ele é destinado ao público em três modalidades. Pode ser concomitante ou pós-médio e ainda na modalidade integrado, que o aluno inicia o ensino médio na escola e faz junto já o curso técnico, né. Então, na modalidade integrado, ele fica três anos mais o estágio obrigatório. Quando na modalidade de concomitante ou na modalidade de pós-médio, ele fica por quatro semestres, dois anos mais o estágio obrigatório. Aí o estágio ele faz em propriedades ou empresas da região aqui. Técnico em administração, técnico em agropecuária, curso normal magistério e técnico em contabilidade. Quatro excelentes opções de formação e de qualificação. Eliane, vamos finalizar. Faz um chamamento para o pessoal aí para essa oportunidade muito importante. É, nós assim, convidamos todos os jovens, né, de todas as faixas etárias, acessarem o site. Lá estão disponíveis todas as informações e aí que cada um possa, né, aproveitar e se informar mais sobre cada um dos cursos. De repente pode ser a grande oportunidade da vida, né. A oportunidade, né, da sua vida, porque afinal de contas nós estamos vivendo num período onde a formação, ela dá uma grande oportunidade, né, ela qualifica o profissional e é uma oportunidade ao mundo do mercado de trabalho. Obrigada pela tua participação conosco no NTSU. Está aí na telinha então o endereço virtual, acesse, se informe, se inscreva e participe. Pode ser a sua grande oportunidade. Isso mesmo, Lena. Agora, meio-dia e 37 pelo horário de Brasília, vamos para a Feira do Livro de Porto Alegre. A Praça de Autógrafos é, sem dúvida, o lugar de maior movimentação diária no local. Ali é o espaço onde o escritor encontra pessoalmente o seu público e onde o leitor pode trocar algumas palavras com os autores de suas obras preferidas. Faça chuva ou faça sol e até mesmo à noite, tem um espaço na Feira do Livro que fica sempre assim, lotado. A Praça dos Autógrafos. A tradição de colocar frente a frente autores e público é antiga. Vem desde a segunda edição do evento, em 1956. No início, os escritores ficavam nas bancas das suas editoras. Mas hoje, a área reservada é destaque no tradicional evento de literatura da cidade. Este ano, são mais de 700 sessões e 2 mil autores participantes. É um espaço de encontro entre os autores e os seus leitores. É um espaço que hoje em dia a pessoa vem, encontra o autor pessoalmente, tira uma foto, ganha um autógrafo. E aqui na nossa feira, o espaço da praça é um espaço muito democrático. Autores independentes autografam, junto com autores de editoras grandes. Ninguém paga para fazer sessão de autógrafos, então, todo mundo que quiser autografar, inscrevendo-se através de um associado, tem a chance de autografar o seu livro. De hora em hora, as placas com os nomes dos autores são trocadas e o público se renova. Para os escritores, este é um momento especial. Pois é na conversa com os leitores que se tem um retorno do trabalho produzido. A gente só se realiza quando o público aparece, ou seja, os leitores, né? Só se fecha o círculo nesse momento. É uma grande alegria, é um espaço democrático, aqui se debate, aqui se ouve, aqui se aprende, é uma festa. Às vezes a gente escreve e a gente não sabe nem se o livro vai ser publicado, né? Então, também não tem como saber se vai ser lido o livro. Essas oportunidades propiciam esse encontro do autor com o leitor, né? Isso é bem bacana. Parte do público da feira vem diversas vezes para encontrar seus escritores preferidos, pegar uma dedicatória, tirar uma foto e conversar sobre a obra. Tendo que também é uma forma de prestigiar os autores, né? Participar, digamos assim, ver o autor de perto e participar de mais uma atividade em que ele se dispõe a estar aqui. Tem a vivência da leitura do livro, mas é numa praça de autógrafos, numa feira do livro, que tu pode encontrar os autores, os caras que realmente dedicam boa parte da sua vida para refletir a sociedade, para refletir o mundo. E aqui é o momento que a gente tem para conversar um pouquinho com eles. A gente lê o livro, a gente tem as experiências que eles querem passar para nós, mas o contato, o diálogo é muito importante para incentivar a própria literatura. Até o dia 15 de novembro, muita gente ainda vai passar por aqui. Para saber a programação completa das sessões de autógrafos, é só entrar no site oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. E o escritor cachoeirense Ayrton Ortiz lançou sua nova obra na Feira do Livro em Porto Alegre. Ortiz mostra em seu novo livro chamado Londres, crônicas sobre sua experiência na capital britânica. Outro autor conhecido dos cachoeirenses é o médico e escritor Mário Bote. Ele também esteve autografando seu mais novo livro com o título de médico e de louco. Mário Bote nasceu em Porto Alegre, mas mora aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, eu o entrevistei no NTSU quando ele lançou esse último livro. E amanhã começa mais uma edição da FenaFest aqui em Cachoeira do Sul. A Feira Comercial neste ano terá um dia a mais e quatro eventos paralelos. Veja os detalhes na reportagem. A terceira edição da Feira Comercial começa neste final de semana. Além da programação tradicional, o evento deve trazer outras quatro atividades paralelas aqui para o Ginásio Arrozão. O presidente da 19ª Fena Rosa e organizador da FenaFest conta que, como nas duas primeiras edições, haverá cobrança de ingresso. O ingresso ficou em R$ 5,00 o ingresso inteiro. O meio ingresso, para quem tem acima de 60 anos ou estudante com a sua carteirinha de estudante, é R$ 2,50. E para quem vai assistir o baile da terceira idade, o baile regional da terceira idade e o teatro, é R$ 10,00. Paga R$ 10,00 para entrar no parque e assistir o teatro. Se não quiser assistir o teatro, paga só os R$ 5,00. E o visitante, o que ele vai encontrar na Feira Comercial? Nós temos a Feira Comercial, que tem já produtos pro Natal, que nós estamos em pleno mês, véspera de Natal. Então, nós temos bastante variedades. Roupa, couro, enfim, tudo que tiver no nosso comércio em Cachoeira vai estar aqui, com o pessoal de fora também. Nós fizemos uma parceria com a Micos, que é a Associação dos Micros Empresários. E nós temos também o pessoal que vem aí de fora, que vem com produtos coloniais para vender aqui. Então, fizemos um acordo com o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que vão estar presentes aqui também. Nós temos também uma exposição de veículos de carros antigos, que vai ter aqui Deus de sábado. E atrações que vão ter diversas durante todo o período dos quatro dias. No feriado de terça-feira, dia 15 de novembro, será a vez do décimo Festival Estadual de Bandas Marciais. E quem faz o convite é o Jorge Mar, moro da banda marcial gonsalvense. Eu convido toda a comunidade cachoeirense a participar do nosso festival. Estaremos contando com a presença de 18 bandas, sendo que dessas, nove bandas serão a primeira vez que estarão participando do festival. As apresentações começam a partir da uma e meia da tarde. E a diversão para a família não termina por aí. Tem o parque de diversões, o parque inflável, um parque diferente, um parque que vem de fora também, um parque inflável, bem moderno. Eu tenho certeza que a gurizada vai gostar muito. Eu espero que em torno de 15, 20 mil pessoas, a gente está esperando só o tempo nos ajudar e eu tenho certeza que vão nos ajudar. Meio dia e 43, nós vamos para o intervalo, lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook. É só acessar a nossa página, facebook.com.br tvcachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. A seguir os detalhes da caminhada urbana em Cachoeira do Sul, uma ação de aprendizado e valorização do patrimônio histórico da cidade. Tem ainda o quadro Vida Animal com Edson Salomão. Hoje o veterinário fala de uma outra raça, o Yorkshire. Provo ideal, lindíssimo, desde que a pessoa se disponha a ter a responsabilidade, a pessoa tem que ter responsabilidade, é o que eu sempre falo, posse responsável. Resolveu adotar ou comprar um filhote de cão, saiba que aquilo não é um brinquedo que não pode ser jogado fora. Alunos da escola Rio Jacuí tiveram uma manhã de estudos diferente nesta sexta-feira. Aprenderam história caminhando pelas ruas de Cachoeira do Sul. Uma turma de crianças e alguns adultos no início de uma manhã de sexta-feira preparando-se para entrar em um cemitério. Parece estranho, mas não é. São alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Rio Jacuí que participam da primeira caminhada urbana. O projeto é uma parceria do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM Campus Cachoeira do Sul e da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. No cemitério das Irmandades, o mais antigo da cidade, eles descobrem que esse é um lugar de memórias, histórias, personalidades que fizeram história, ambiente onde aconteceu muita história. Eles percebem que este lugar oferece uma visão privilegiada do rio Jacuí e que as quedas d'água do rio inspiraram e batizaram a cidade inicialmente chamada de São João da Cachoeira. E quando olharam para o alto, eles descobriram também muito, muito mais. Esta é a primeira caixa d'água da cidade. Ela faz parte, junto com o Chateau D'Or, de um sistema de captação de água quando foi inaugurado. O Chateau D'Or foi um pouco mais tarde, 1925, não é? E eles distribuíam água para a parte baixa aqui da cidade. Saber mais sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul, conhecer fatos e curiosidades sobre a história da cidade, passeando pelas ruas do município, é fato único para muitas dessas crianças. E a intenção do projeto Caminhadas Urbanas é proporcionar essa experiência a mais três turmas até o final do ano. O projeto Caminhadas Urbanas envolve este ano as escolas Rio Jacuí, Antônio Vicente da Fontoura e Borges de Medeiros. E para os alunos que saíram da sala para esta aula diferente, a atividade representou uma nova e preciosa aquisição. O conhecimento das origens locais. O que você está achando desta aula de História ao ar livre? Eu estou achando legal porque a gente está conhecendo mais da nossa cidade onde a gente cresceu e onde a gente pretende crescer, aprender para contar para os nossos filhos, contar para os filhos deles. É, eu acho que é bom, né, porque a gente aprende mais sobre esses pontos turísticos e também quando a gente crescer a gente conta a história para outras pessoas, elas vão continuando. Já tinha tido aula sem o ar livre? Não. Não? Tu gosta de História? Gosto. O que mais te chamou a atenção até agora? O que tu mais gostou? A Casa da Galgueia. É muito bacana. As crianças, os alunos sempre adoram, porque eles vão a pontos históricos que eles não conheceram, não viveram naquela época como nós. Então a gente fica contando e mostrando detalhes. Eles se apaixonam, eles se entusiasmam, muitos deles já trazem essas informações porque os professores trabalharam ou em casa e isso é gratificante. Nós só vamos conseguir formar, não é, essa mentalidade de preservação, da importância do patrimônio histórico através da educação. Por que a gente propôs tantas etapas, né? É uma etapa pré-caminhada, a caminhada e tem o pós-caminhada, que a gente vai acompanhar com o professor da turma, como que depois foi o fechamento da atividade. Então o professor vai poder talvez trabalhar com alguns termos que a gente lançou, por exemplo, falando sobre alcova, sobre porão, sobre platibanda, sobre hidráulica, enfim. O professor pode fazer algum trabalho nesse sentido e o nosso objetivo é que daqui ainda tenha um fechamento em sala de aula, então tem mais uma etapa ainda de fechamento. A professora da turma aplaude a iniciativa do projeto e garante que ele serve como importante reforço para o trabalho desenvolvido em sala de aula. Esse projeto veio para ajudar, né, nesse conhecimento que os alunos vão ter e principalmente eu acho assim, que tu só respeita e tu só ama aquilo que tu conhece. Então eu penso que essas crianças, eles não vão permitir que esse patrimônio seja destruído. Eles vão cuidar, preservar. É uma cultura que se cria? Sim, é uma cultura que se cria e que com certeza vai perpetuar pelas gerações. Isso mesmo, conhecer para preservar. Hora de vida animal. O veterinário Edson Salomão fala de um outro animalzinho de estimação, o Yorkshire. Veja só. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. A raça Yorkshire é uma raça fantástica. De pequeno porte, é recomendada principalmente para quem mora em apartamento ou em casas pequenas. Porque é um cãozinho bastante pequeno também. Ele tem em média assim, de 2,5, 4, 5 quilos. É um cão que existe miniatura, que chamam, colocar até uma numeração assim, o zero, tudo mais. São seleções que fazem, tentando sempre diminuir, deixar o animal do menor tamanho possível. E isso aumenta o valor de comercialização. Um York pequenininho, ele vale bem mais do que um deporte maior. Ele tem que ter certos cuidados com essa raça, principalmente na hora de tratar o pelo. É um cão que tem um pelo muito bonito. Ele tem que ser escovado diariamente. E eu recomendo que o banho seja no verão, assim, com bastante frequência. Não mais que uma vez por semana. Porque todo cão tem na pele uma proteção, uma oleosidade. Que se ficar sem essa oleosidade, pode causar problemas de pele. Banhos muito frequentes são prejudiciais à saúde do cão. No inverno, eu recomendo cada 15 dias ou uma vez por mês, se necessário. No verão, no máximo, uma vez por semana. Então, o cão Yorkshire, a origem dele também é o Reino Unido. É um cão, assim, de companhia. E não é recomendado para quem tem crianças muito pequenas. Porque as crianças acham que aquilo é um brinquedo. Então, uma criança de 3, 2, 3 anos, às vezes, os pais já querem dar um presente. A criança acha um brinquedo. E logo em seguida, às vezes, sem saber, larga no chão, deixa cair. E eles têm os ossos muito frágeis. E isso acontece, assim, com muita frequência de animais caírem do colo do próprio proprietário. Vocês imaginem no colo de uma criança. Se cai esse animal, pode, por ter ossos e ser um animal muito frágil, pode haver fraturas. Que, às vezes, tem que fazer cirurgias, colocar pino, mobilizar. Então, tem uma série de procedimentos que o médico veterinário vai resolver. Mas a vantagem do Yorkshire é que um cão extremamente carinhoso, um animal, assim, muito valente. Embora pequeno, ele não tem noção do tamanho dele. Por ele ser pequeno e pelos antepassados que formaram a raça, são muito metidos. Então, às vezes, eles podem até avançar num cão de maior porte. Mas é um cachorro ideal, lindíssimo, desde que a pessoa se disponha a ter a responsabilidade. A pessoa tem que ter responsabilidade. É o que eu sempre falo. Posse responsável. Resolveu adotar ou comprar um filhote de cão, saiba que aquilo não é um brinquedo que não pode ser jogado fora. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. O NTSUL desta sexta termina agora. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.